Ai, tubarãozinho, olha só! Ai, que dia lindo! Hã? Ai! Não, não era pra me ter peidado! Como assim? Ué? Ai, que dia lindo! Quê? Não, eu não quero casar! Ei, cabeça de serra elétrica, olha esse pra você! Ai, eu adoro a minha playlist! Tem de tudo! Eu amo a natureza! É tão linda! Filho, eu não tô acreditando, filho! Ai, papai, papai! Meu Deus, filho, olha ali na frente! Tá cheio de Sally Red, o cabeça de Chase Almeida e a Alequina querendo peidar no tubarão! Perda, mãe! A playlist dela tá mó bagunçada! Eu acho que a gente tem que acabar com isso! Será, filho? Mas como é que a gente vai derrotar o Chase Almeida, seu topo? Papai, você é o Spider-Man e ninguém mexe com o Spider! É, filho! Isso! Ninguém mexe com a fúria do Spider! Spider! Vai, papai! Você é muito acreditável! Toma, minha aranha! Você é aqui! Toma! Eu sou a vida da vizinhança, rapaz! Vem pra dentro! Vem, cheioção! Vem, cheioção! Vem, cheioção! Vem, cheioção! Não, minha aranha! Eles serão meus amigos! Toma! 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 Olha só! Hum! Papai! O bebê quer falar! É o momento de tristeza! E o bebê quer. Eu comecei a pesar. Eu comecei a estudar pessoas e extinções... E o tubarão-tigre da extinção. E morreram! Sim e filho! Relaxa, relaxa! Isso aqui não não é o tubarão-tigre! Não sabe? Ué! No� saddle, espantado! Esse é o tubarão Tião! Olha só bebê, se você quer salvar ele, você pode fazer uma respiração boca a boca! Não! Papai, eu não gosto que falam pra eu fazer respiração boca a boca com o tubarão! Isso! Nem modos pra essa sua criança! Não, não, não! Não vai me pegar não! Não vai me pegar não! Não vai da aqui mal! Não vai me pegar! Eu não gosto que falam pra eu beijar tubarões! E por isso você vai sofrer a fúria do Bebê-Aranha Me siga Agora fiquei duvidoso O que será que esse Bebê-Aranha... Peraí, um mistério É um mistério isso Cadê a nossa trilha sonora? Olha só Muito, muito tempo atrás O Bebê-Aranha era um mafioso Ele adorava Fazer bagunça com pessoas que tiravam sal dele Entenderam? Entendi Eu tenho um vivo Cuidado, cuidado Agora eu vou pegar o cargo Eu não tenho super pulo Venham nas motos Que motos? Ah tá, vamos Isso aqui tá muito tenebroso Nós estamos em um super pântano Sim O pântano do Scorpion Não, do Scorpion não O Richard vai aparecer aqui Ele é a maior concorrência Ele não passa o nome do editor dele para outros Rapaz, ele odeia puns E quem faz puns e cocô ele posta no story Sobe aí, novinha E xinga como se isso fosse muito errado Eticamente e moralmente Leitão Ele está no topo do prédio Sim Peraí, você sabe ler o que está acontecendo no cenário, papai? Por que os quençalos vermelhos estão de costas para os quençalos amarelos e tem pouco no meio? É igual aquele vídeo que está viralizando no Tik Tok O Jesus Cristo versus o brilhão de satanás Quem vai vencer, você acha, papai? O Chin-Song Siren Head e o Chin-Song Serrinha? Qual, Alec? Isso vai ser uma surpresa Sim Eu acho que ele... Eu estou um tanto quanto intrigado O quê? Esses são vermelhos e aqueles são amarelos Mas aquele tem mais Entre vermelho versus amarelo, filho, mostarda Molho, vinagrete Porco Peraí, filho Isso tudo é um plano do Duende Verde Para fazer o melhor churrasco para o Scorpion Game Será, papai? É claro, ele deve amar o Scorpion É um churrasco puruluru Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha lá Eles estão brigando Que loucura Que loucura É igual a batalha Achou daqui que você vai ajudar, papai Quer saber? Eu posso dar quem? Quem me faz sentido Toma Filho Eu vou usar a arma deles contra eles mesmo Ai, ele quer me pegar, papai Ele quer me pegar Reage Toma 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 de esquerda Toma de direita Toma Tos malucos Toma 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 Tutamos todos os bandidos Não Bandidos Safados Olha só Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, gente Tem uma passagem secreta aqui Posta do dinheiro o secreto deles Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar É a sede da equipe escorpionária Papai, a equipe escorpionária O que? É aqui É aqui, pessoal Por isso que tem pimenta É coxinha vermelha Pra dizer que é maçã Não, nada Caraca Mais coxinha vermelha Pra dizer que é maçã Pra dizer que é saudável Papai Que banheiro Que é a cama dele Olha a cama dele, que é o ídolo Eu não poderia ir Ai, credo Cadê o Alequino? Papai, o Alequino tá muito foco Eu vou jogar nesse prédio, hein Ai, ai Ai, ai Eu acho que ele não Dentro do armário Ai, ai Vamos pegar ele naquele vidro Que tem um vidro ali Um único vidro Que não existe É o vidro da trollagem Cusco a cumprida Uma trola oposta Alguém não volta? Eu vou pegar ela aí pra cima Vai Daí que ela não tiver Eu vou pegar aqui minha mãe Eita Mas tem que ser aquela Que aquela música super animada Papai Bota ela perto do vidro Tô sentindo uma energia Aqui nesse lugar Tô sentindo Não, aqui é o Alequina Eu preciso que você venha aqui Fazer um review De um vídeo É É um fone da Lenovo Olha, fica aqui Pode ficar aqui Aqui? Para aí Deixa eu já vir aqui Bota aqui Bom, Alequina Você deve saber Que você é uma bisgoia E que você engana Todo mundo da cidade Sendo assim Eu e o meu filho Baby Spider-Man Resolvendo o bicho Espeçar Da equipe escorpionária Ela caiu Yeah Sabe o que isso significa? Mais uma vitória Para a família aranha Agora escorpionária Graças a Deus Agora vamos bular o nosso plano Para dominar o GTA V Youtuber E dedurar qualquer um Que esteja pegando thumbnail De gringos Yeah Yes, eu sou o dono do conteúdo Eu vou deixar o meu filho Please, Lord, give me a sign A sign Eu quero ser o maior Everybody on their face Eu olho around e feel like Everybody is the fakest Eu make this Every day and I'm impatient Hoping one day I'll blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't know your shit That I think is amazing What?